Comerciantes da Zona Oeste, aqui de Poços de Caldas, seguem reclamando da quantidade de terra que alguns caminhões sem lona de proteção acabam deixando cair nas avenidas João Pinheiro e Mansufraia. Olha só, gente, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, os caminhoneiros são obrigados a proteger a carga com lonas ou telas. O que que acontece? Em caso de descumprimento, sabe o que que pode acontecer? O motorista do caminhão fica passivo à punição, até mesmo com multa angélica. Explica essa história pra gente aqui no plantão. Pois é, Paulo Marcelo, nas últimas semanas, comerciantes da Zona Oeste de Poços de Caldas têm se incomodado com o tráfego de caminhões em locais como as avenidas João Pinheiro e Mansufraia. Segundo os comerciantes, caminhões de terra que passam por essas vias acabam levantando poeira, causando uma série de transtornos ao comércio da região. Eles passam aqui, vai caindo terra ao longo dessa pista aqui e a poeira vem tudo lá dentro, lá não tá dando pra trabalhar. A poeira pega até na máscara nossa, junta muita poeira, muita poeira, vocês não têm ideia. Não tá dando pra trabalhar, eu tô tendo que desmarcar a carro porque não dá pra trabalhar. A Demir, que tem uma concessionária na Avenida Mansufraia, também se queixa da grande concentração de pó. Desde o dia que começou essa construção vizinha, nós estamos passando por uma situação aqui que tá gerando um transtorno pra nós, que é esse acúmulo de pó diário, né? Então, isso tá uma situação bem difícil, você pode ver a rua toda poluída, o nosso estabelecimento. Fica até difícil pra gente tá fazendo a apresentação, né? Dos nossos produtos, dos nossos clientes. Então, é uma situação que a gente pediria, assim, um bom senso, uma compreensão, né? Pra que desviasse esse tráfego, pra que não gerasse esse transtorno na nossa e ficaria todo mundo resolvido. De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito, as cargas devem estar protegidas com lona e cumprir determinados requisitos. Tem que estar protegidas, né, pra não ocorrer o derramamento da carga na via, atrapalhando o trânsito. Seguir os requisitos determinados pelo Denatran. Dependendo do tipo da carga, porque muitas vezes não é só terra que ele tá transportando. Então, ele tem que ter uma autorização do município pra ele poder trafegar com essa carga, mas lembrando sempre que ela tem que estar protegida e muito bem presa. O Demutran é responsável por fiscalizar essas cargas e, claro, existem punições para irregularidades. A gente é responsável pela fiscalização, né, sempre que tem uma denúncia ou quando alguma gente de trânsito vê, né, ele pode fazer essa autuação, mas a gente recebe essa denúncia e vai até o local, né, onde o caminhão estiver parado pra gente poder fazer a fiscalização. Pode ligar aqui no Demutran, 3697-5990, ou através do EOV, né, que é o sistema das demandas da população aqui com a prefeitura, que é feita através desse site. Eles são autuados, né, que podem depois recorrer e penalizados também com as multas, né, tendo em vista aí o descumprimento de alguma dessas normas. Imagens Márcio Pinto, reportagem Angélica Zucalscas. Aí a gente fica naquela sanuca de bico, né, a imprensa vai, faz o trabalho dela, tráfego de caminhões ali naquela região, eu tô recebendo todo dia ali mensagens de empresários ali da região, comerciantes, né, que tem ali o seu comércio, né, todo fica empoeirado. É claro que a poeira vai acontecer, né, mas só que os caminhões têm colaborado muito. Cadê a lona, cadê a fiscalização, por onde fica a fiscalização, é disso que eu tô cobrando aqui no programa, tá bom?